É, esse é icônico, eu lembro de assistir, eu estava vendo na hora que aconteceu, icônico, 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 nem sempre eu consigo assistir o Sérgio Ingrosma pelo horário, e você cantando Belchior lá, como é que foi isso? Porque eu lembro que todo mundo ficou de cara, saiu muito nas redes sociais. É, esse bastidor tem uma coisa muito legal assim, porque meu preparador vocal é daqui, que é o Thiago Niga, então, Thiago Niga é maravilhoso, inclusive antes de vir pra cá eu estava tendo aula com ele, porque eu vou cantar de novo em altas horas agora. É mesmo? É, daqui a terça-feira agora eu vou gravar, mas isso aqui só vai ao ar depois, né, então pode falar. Não, vai ao ar segunda. Ah, é segunda? Ai meu Deus, eu só não podia falar. Não, mas aí você... Não, mas pode falar, eu vou cantar em altas horas de novo. É um spoiler do nosso programa, a gente merece. Não vou dizer o que é, não vou dizer a música e tal, mas é um momento especial também. E aí, quando eu cheguei lá, porque é isso, cantar é um sujeito de sorte. Isso. Do que é o Belchior, do que é a música do Belchior. Depois dessa música, essa música já tinha sido cantada várias vezes no palco Milton Nascimento, né, que é o palco do Altas Horas. Só que ainda tinha a versão recente do Emicida, com a Pabla e com a Maju, que tá muito na cabeça das pessoas. E aí eu fiquei assim, caramba, como é que eu faço pra transbordar isso, assim? Porque, enfim, ou vão lembrar do Belchior ou vão lembrar do Emicida e tal. E aí eu acho que a coisa mais bonita foi, quando eu entrei com aquela banda magnífica, aquela coisa, aqueles maestros, aquelas figuras sensacionais. E aí eu dei a primeira nota, o maestro olhou pra mim e falou assim, ei, fale baixo, viu? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui no Nordeste. Aí a gente diz assim, lá no Nordeste a gente fala, fale baixo, quando o negócio é bom. Então eles já gostaram de cara. E aí no dia seguinte, que é isso, a gente ensaia no dia, no dia seguinte vai lá pra fazer o programa. No dia seguinte já tava todo mundo sabendo. E aí eu cruzei com o Serginho, foi a minha primeira vez em Altas Horas, eu nunca tinha ido. Eu sempre quis ir nesse programa, mas não tinha ido. E aí eu cruzei com o Serginho, o Serginho passou por mim e falou assim, já estou sabendo que vai ser muito bonito. Que vai ser um sucesso. E aí, quando aconteceu, na hora foi aquela epifania, assim. As pessoas que estavam sentadas ali, que provavelmente não tinham me visto cantar ainda, né? A Samanta, a Zezé Mota, a Manu Gavassi, a Letícia Colim, que fica extasiada. Então elas foram se levantando e foram se envolvendo com a história. E realmente, assim, eu acho que ser a Sandy é um dos momentos mais bonitos. Eu acho que o sujeito de sorte no Serginho é o mais bonito e mais importante pra mim hoje na televisão. E você tava assim, o Serginho é um militante da cultura há muito tempo, né? A gente é da geração... Você falou que tá com 41? Tô com 39, vou fazer 40 esse ano. A gente é da geração do Programa Livre? Sim! Né? Programa Livre volta já. Ele pegou até a mesma deixa, né? Mas o Serginho, ele é um militante da cultura há muito tempo. Então quando eu vi tu ali, eu falei, caralho, mas achei que todas as bolhas foram quebradas, assim. Tá no melhor programa de cultura que tem da rede da televisão aberta. Na minha opinião, o Alto às Horas é um dos melhores programas de cultura. Sim, ele consegue mexer exatamente o que eu penso sobre televisão, que é entretenimento e inteligência. E entretenimento, inteligência e comercial, tudo junto, misturado. Ele é foda. E ele é gente boa? Maravilhoso. Serginho é um cara que eu sonho em conhecer, sabia?